Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan, estamos de volta com o Graveyard Keeper, vamos continuar com a nossa história. E estamos de volta na mais pura alegria na minha casinha aqui, porque nós estamos muito próximos do fim, eu acho, né? A gente já acertou as coisas com o Comerciante e o Bispo, foi bem legal, já tá com 100 aqui os dois, então acho que a gente finalizou todas as quests deles. E aparentemente agora a gente tem que falar, não só com a Dona Charmosa, hoje é o dia dela já, né? Peraí, nossa gente, eu tô cheio de itens na rua aqui. A gente tava brincando um pouco de acertar os corpos lá pra conseguir o maior número de caveiras, né? Deixa eu ver se tá fazendo alguma coisa aqui. Parece que a minha produção de uva parou, tá estranho. Não sei, eu acho que ainda tem, né? Eles devem estar esperando pra fazer as outras coisas lá. É, a gente tava ajustando alguns corpos pra ter mais caveirinhas, né? Na hora de enterrar lá. E, olha só, tá com 10 caveiras e uma só tá ruim. Eu não sei o que que tem de ruim aqui, hein? É porque começou a estragar? Não, o intestino tem um vermelhinho, olha só. O coração tem dois vermelhos. Eu não sei como fazer todo o processo pra aumentar tudo, né? A caveira sempre diminuiu, então parece que tirar a caveira já ajuda já com essas coisas do corpo. Eu não vou mexer nisso agora, porque uma ideia que eu tive... Como dá pra gente modificar os zumbis, eu acho que seria legal a gente tentar fazer isso depois. Mas por enquanto, ó, eu vou só colocar as coisas aqui. Não tenho tempo de arrumar isso. Vamos só, sei lá, deixar guardado aqui. Não sei nem em quando que eu peguei essa história. É, nossa, eu tô com muito item à toa. Uh, mas agora a gente tem o garfo e o espelho do orgulho. Muito maneiro. Nossa, tô deixando o lugar completamente errado. É, vamos para... Ah, o cavalo morto. Aí. Olá, dona Charmosa, tudo bem com você? Olá, querido! Eu posso ajudar você? Nada? Ah, peraí. Ajudar a dona Charmosa a salvar o Wagner do Forte do Norte. Acho que eu não tenho que falar com ela diretamente, eu tenho que falar com o sábio, né? E o Wagner também não dá pra gente fazer nada com ele. Cara, eu nunca lembro, gente. Vocês falam isso, mas eu nunca lembro qual é a ordem das coisas que tem que fazer. Vamos falar com o carinha dos cacos de barro, porque eu já tinha conseguido alguma coisa. Ah, eu tinha que ir lá à noite, que droga. Ele vai falar, ah, alguém veio de noite, é que você não veio. Tá bom. Nossa, eu tô fazendo tudo errado, gente, mas beleza. O próximo dia do comerciante, e eu já tenho os negócios do garfo lá. Vamos fazer o seguinte, vamos até a taberna. A nossa taberna na caverna, falante. Vamos pegar um dinheirinho, olha aí. Caramba, dinheiro de ouro, hein? Chique. Não tem nada mais pra colocar, né? A gente conseguiu construir tudo. Tem como fazer as canções, blá, blá, blá. Não quero fazer isso agora. Eu quero é entregar esses itens para o senhor Kaveire. Vamos lá. É, peraí. Aqui tem todos os negócios, mas eu acho que eu tô na ordem ainda, né? Não, esses itens eram pra gente colocar no... No painel. Eu acho que eu não vou conseguir usar eles agora, né? Cara, eu comecei o episódio inteiro e a gente não fez absolutamente nada até agora. Muito bom, já começamos bem. É, eu não sei pra quem que... Por que tem gente assistindo ainda, né? Porque eu tô vendo cada vez menos pessoas assistindo, mas eu acho que dá pra entender o porquê. Vamos voltar rapidão aqui? Eu vou colocar... Aquele zumbi, não sei se ele tá sendo útil, né? Porque ele entrega caixas, ele não entrega as coisas daqui. Eu queria modificar algum deles pra testar. É... Um dos itens que a gente tem... Eu acho que não dá pra gente colocar no portal, né? Deixa eu ver. Se dá pra colocar direto no portal, tudo bem. Se não, eu vou ter que guardar pra zê lá no final, né? Mas esses dois itens, tecnicamente, é o que a gente já tem pra acionar o portal aqui. Uh, quase. Falta o carvão que queima pra sempre. Produzir emissor, produzir cano. O ângulo de ouro provavelmente é com astrólogo. O caderno é com rato. E esse colar, caderno é charmoso? Eu não sei. Bom, beleza. Aqui não tem nada. É, realmente. Ficamos andando aqui à toa. Vamos levar os itens aqui, então. Mais um dia de andanças. Olha que beleza. É, vamos guardar os dois. Tem coisinha pra vender aqui. Medalhão de caçador, não sei se eu levo pra algum local. Estranho. É, tem muito item que eu não sei pra que serve ainda. É, eu acho que eu vou ter que aguardar mesmo, gente. Descobrir se a dona flor está ligada ao ritual no charco nebuloso. Ih, só não lembro como fazer. Ué. Ela falou alguma coisa? Ih, agora minha pedra de regresso. Já acabou. É, eu não queria pular o tempo, né? Mas, você sabe. Vai, pedrinha. Não vai mesmo, né? Vamos pegar você aqui. Peguei emprestado esse zumbi. Eu quero ver se eu consigo modificar as propriedades dele. Vocês falaram que tem como a gente inserir peças mais performáticas no zumbi, né? Deixa eu ver como é que funciona. Olha lá que legal. Três brancas. Ó, a carne dá pra melhorar. Coração. Olha lá, até que ele tava bom, hein? A pele tá tirando uma vermelha e adicionando uma branca, né? Bom, a caveira eu posso retirar, então. Porque ela tira uma... Aí. Olha lá, aumentou uma caveira vermelha. Legal. Ter a pele, tira uma caveira vermelha. Uh, chegou um corpo. Um corpo agora? Eu tinha pedido mais? Eu nem lembro. Certo. É, vamos fazer o trabalho, então. Ah, ainda falta o intestino sombrio. Oh, galera. Já pode parar de xingar na tela, que agora eu lembrei o que faltava. Vamos lá. Eu também não maximizei esse negócio, né? Acho que eu deveria parar um pouquinho pra mexer nisso. Vamos guardar aqui. É bom esses fragamentos de pecado justamente pra modificar os órgãos, né? Vamos deixar aí. Pega o corpinho. O corpinho não tá muito ruim, não, hein? É, vamos... Pera aí. Deixa você aqui. Você já foi utilizado, né? Vamos deixar esse aqui que é novo. Pra gente tentar conservar ele. Eu não fiz mais conservante, né? Caramba. É... Eu acho que eu... Tô entendendo mais ou menos o que eu posso fazer. É... Vamos lá ver se tem alguma coisa nele primeiro. Pera aí. Zumbi, sai daí rapidão. Tadinho. Ah, não tem os itens. Que droga. Então tá bom. Vamos... Opa. Ah, é. O sangue tá tirando uma caveira branca. Por isso que sempre que a gente tira o sangue e a gordura, fica melhor o corpo, né? É. Legal. Eu tenho que achar uma forma de melhorar, então... O osso a gente pode sempre retirar. Que é bem interessante. Eu acho que não vai estragar, né? É, eu continuo a mesma coisa. Se o cérebro tá aumentando uma vermelha... E uma branca... Essa é uma branca... Duas brancas... A gente se não tá aumentando vermelha... Mas não aparece, por quê? Porque a pele e a caveira tão tirando. Ah, olha aí. Entendi. Só que o problema da pele é que ela também tá aumentando uma branca. Então se eu tirar... Já vai complicar. Aí eu não sei o que que é melhor. A gente trabalhar nessas peças individualmente, né? Essas peças, essas... Coisas aqui. Pra poder modificar. Bom, beleza. Tem... Peças do corpo aqui já. Vamos deixar pra ser aqui. Nossa, tinha um corpo lá também. O zumbi. Eu consigo... Se eu colocar ele aqui. Hum... Essa aqui tira dos dois. É como se eu pudesse melhorar com a parte espírita ou com a parte química, né? Agora eu entendi. Interessante. Só que aí a gente não tem forma de melhorar o órgão individualmente, né? Só pela... É... Pela parte lá da frente. O ideal seria já fazer o zumbi direto aqui, né? Viu? Só falta o suco de zumbi. Eu preciso de algum outro local pra zumbi? Eu acho que não, né? Eu vou deixar esse aqui aqui, né? Vai, pronto. Eu tenho que fazer a injeção de conservante. Droga. Nossa, gente. Eu tô completamente perdido hoje. Hoje tá difícil mesmo. É... A gente poderia pegar alguns órgãos. O que eu tenho de órgãos aqui pra melhorar? Tem órgãos guardados, ó. Sangue. Eu não sei se é bom melhorar. Certo. Vamos pegar a pele, por exemplo. Eu... Pegar... Adicionar uma pele... Uma caveira branca. Deixa eu só ver isso aqui de novo. Eu sei que eu já vi na última, né? Mas... Calma aí. Aumentei a caveira verde. O que que acontece quando eu subir a caveira vermelha? É só some, só? Mas se eu tiver a caveira vermelha, não é bom usar... Ela pra converter. Talvez não dá pra converter. Porque eu não tenho alguma peça que fique com quatro caveiras, né? Pode ser isso. Tem algum outro item aqui? Não. Bom, temos uma pele modificada pra colocar no zumbi. Vamos... Vamos dar uma melhorada nele. Ele é o nosso zumbi vinícola, né? Vinícola. Ó, a pele dele tá ruim. Ele tá com 1... Barra 6. Vamos tirar a pele ruim. E colocar a pele boa. Tá 2 barra 5 agora. Colocar a pele boa. Ó, 1 barra 8. Mas o rendimento dele não mudou, né? Será que é só quando a gente monta o zumbi? Ó, agora ele tem uma caveira vermelha. Ó, na verdade ele tá tirando uma caveira vermelha ali. Estranho. Eu não entendo muito bem dessas peças. Mas... Tem o intestino ali. Se eu pegar ele... E jogar uma injeção de prata. Vamos ver. É... Isso. Sai daí você... E agora é a hora do zumbi. Com a injeção de prata. Isso aí. Esse aqui é um corpinho à toa, né? É... Eu não sei o que eu faço com esse corpo. Acho que a maioria aqui eu deveria só jogar fora. Passando do nível eu já... Tá com fogo neles. Bom, hoje é dia do comerciante. Vamos deixar o zumbi aqui. Depois eu dou uma olhadinha nele. Vamos pra cidade. Acho que agora ele não vai falar mais nada, né? Já terminou. Ó, aí eu não falei com a dona rosa também. Sai da frente? Entendi. Porque... O que será que ela queria? Eu esqueci. Desculpar-se. Dona Flor, me desculpe pela grosseria. Mas esse mistério precisa ser resolvido. Percebo que isto está te transtornando mais. Por favor, acredite em mim. Juro que não vou deixar que nada de ruim aconteça com você. Flor, por favor. Não. Estou tentando deter a maldição antiga, Flor. É extremamente importante. Aquela mulher com um manto preto e dourado matou o quarto coveiro e iniciou a maldição. E ela é a única que pode detê-la. Ah. Eu não sei de nada, coveiro. Isso é mentira! Não posso ajudar você. Mas por quê? Porque eu não quero ver minha irmã morrer. Colotilde? Nem sabia quem é Colotilde, sua irmã. Mas quem iria querer matá-la? Todos iriam querer os cidadãos, os aldeões, até o Manoel. Se eles descobrirem o que ela fez. O que ela fez? O que ela fez? Dona Flor, Dona Flor. Ela começou a contar a história. Começou a contar a história. Vou fazer voltar a continuar a história. Talvez o Manoel saiba onde ela possa estar. Caramba, ela fugiu de mim ainda. Olha só. Tá bom. Olha só, Manoel. Como estás? Eu até esqueci do sotaque português dela. Manoel, para onde a sua esposa costuma ir quando está estressada? Por puto que pariu. Geralmente não vai do lugar nenhum. Simplesmente joga os objetos pensados em mim. Isso aí, exatamente. Mas você pode procurá-la em algum lugar ao longo da costa. Mas ela não está atrás de você, eu estou vendo. Ah, a costa. Vamos vender aqui a certidão do sepultamento. Preciso de mais alguma coisa dele? Não, não. Aqui é só comida. Tem o vinho também, se quiseres, Manoel. Ah, vamos lá. Bom de boa. O comerciante acho que não vai estar mais aqui. Ah, está lá, né? Será que ele fala alguma coisa? Oi, como anda a vida com o seu novo título? É, uma desgraça. O rei está acostumado a comer lixo. E parece estar feliz com essa situação. Vou tentar aprimorar o gosto dele, mas vai dar muito trabalho. Ora, se tem todo esse trabalho para fazer, por que que ainda vem aqui? E o carinho dele? Meu novo trabalho é honroso, mas não dá muito lucro. E aparentemente meu irmão maravilhoso está endividado até as calças. É responsabilidade da minha família ajudá-lo. Parece que a diversão nunca acaba para mim. Fomos meus negócios. Então, beleza. A gente tinha desbloqueado o último nível ou não? Acho que já tinha desbloqueado já. Beleza, então resolvemos a história dele. Ele falou ao longo da costa, né? Amanhã é o dia do rato. Eu não posso perder o dia do rato e nem essa noite aqui também. Porque a gente tem que falar com o... Arjeleiro. Esqueci o nome do cara. O oleiro. Que faz as peças de... Eu falo metal. Caramba, eu estou completamente fora do jogo aqui, gente. Peças de barro. Ao longo da costa, Dona Rosa não cai. E aí, Dona Rosa, olha aí. É flor, né? Nem rosa. É rosa. É flor. Flor. O que sua irmã Clotilde fez. Todas aquelas coisas que você disse. Ela matou o quarto coveiro e iniciou a maldição. O quê? Quer dizer que a mulher com o manto preto e dourado era Clotilde? Mas isso é impossível. Clotilde não passa de uma bruxa velha inofensiva. Ela não poderia ter mandado que matasse você. É culpa minha, coveiro. Tudo o que aconteceu foi culpa minha. Eu abandonei minha irmã quando ela mais precisava de mim. Eu a traí, assim como os outros. Desfrutei de uma vida feliz com a Manoel enquanto Clotilde ficou louca de solidão e desespero pelo pântano. E quando nos reencontramos depois de muitos anos, descobri que minha irmã havia se tornado uma velha bruxa ou monstro. Continue. As trevas a possuíram. Ela havia se tornado obcecada por sonhos de vingança sangrenta com a destruição do mundo inteiro. Ela me expulsou da casa dela. Mas eu não queria ir embora. Simplesmente eu não conseguia superar isso. E quando ela foi para o charco... Ah, o burro chegou. Eu segui... Ah, em segredo. Ela ordenou que seus vampiros me matassem, sim. Mas só porque não me reconheceu. Mas parece que ela ainda me amava, tenho certeza. Se explica uma coisa. Quando ela viu que os vampiros tinham matado a irmã, Clotilde foi tomada por uma fúria e os vaporezou. Eita, é verdade. Como você sobreviveu? Minha magia? O charco aumenta a magia. É por isso que Clotilde reescolheu aquele lugar para os rituais. Eu voltei para a casa de Clotilde e... E? Eu a vi. Miserável e louca. Astejando entre as garrafas vazias de poções. Ela tinha tentado se suicidar, só que não conseguiu. Porém, isso causou muito dano à mente e à memória dela. Dano irreversível. E o que você fez? Não consegui abandoná-la de novo. Então decidi cuidar dela e guardar esse segredo. Quem sabe disso além de você e mim? Ninguém. Eles a matariam se descobrissem que ela provocou a antiga maldição sobre nós. Eu preciso falar com a Clotilde. Em nome do Deus antigo, coveiro, não diga a ninguém. Tudo o que aconteceu é tudo com o Bobinho. Não. Caramba. Meu Deus, ela vaporizou na minha frente. Falar com o mestre ali. Contar que você encontrou alguma coisa. Uau. Caramba. Que história, hein? Agora está começando a juntar todos os pontos. Bom, muito bem. Temos que nos preparar para a noite do... Eu consegui tirar esse zumbi daqui, né? Não, não. Beleza. Preparar para a noite do carinha do oleiro. Não sei se eu posso entregar mais algumas coisas ali. Estou um pouquinho perdido no que eu posso fazer agora. Quem quer o outro? Ah, esqueci, gente. Eu estou cheio de itens também, né? Vamos voltar lá para o zumbi. Para eu terminar de melhorá-lo. Vamos rapidão. Eu não sei se eu pego mais peças para aumentar a quantidade. Eu queria fazer o... A gente tem o coração sombrio. Nossa, o coração vai até nível 4. Para que eu tinha que entregar o coração mesmo? Ah, eu acho que é o preguisidor. É certo. Vamos fazer... Aqui as injeções. Injeção de lixive eu não achei ainda. Como é que faz? Injeção de cola? Injeção de cola? Espera aí. Eu tenho cola aqui, não tem? Não, eu tenho certeza que eu tenho cola. Injeção de cola. Vou aproveitar para pegar os frascos e água também, que a gente não tem ali. Quer ver? Eu tenho cola aqui. Olha lá, fala aí. Cola. Vamos pegar frascos aqui. Zumbi, fique parado aí, por favor. Frasco de vidro. Espera aí, acho que eu posso fazer, né? Frascos cônicos. É. Vamos fazer uns 12 aqui. Ih, está faltando fogo. Está louco? Aí. Três para esse. Frascos cônicos. Acho que eu não preciso fazer... É. Usa esse para fazer o outro. Então tudo bem. Frascos cônicos também. Aí. Belezinha. Água. Como é que eu pego água direto aqui? Vou pegar um monte. Monte mesmo, porque a gente leva lá para baixo. 50. Mas tem mais lá para baixo também. Maneiro. Os frascos cônicos eu achei que estava aqui, né? Espera aí. Dá para a gente ver de todos os locais? Lerba de pedra, baú. É, eu não tenho mesmo frasco cônico. Vou ter que esperar um pouquinho. Para fazer mais alguns. Enquanto isso, vamos aqui para baixo. É. Uh. Tinha enxergado no corpo, não tinha? Enquanto a gente estava falando com a dona. E eu tenho que ir para a cidade também. Mas espera aí. Eu preciso ver se esse corpo tem o intestino. Calma aí. Nossa, a gente está subindo demais. A população aqui. Ah, droga. Não tem intestino. Mas esse é um corpo um pouquinho melhorado, hein? É. Não entendi muito bem. Acho que os melhores corpos são aqueles que têm o coração vermelho negativo. Menos um coração vermelho. Vamos para a cidade. É... O cavalo morto para falar com o oleiro. Eu acho. De noite. Corre, corre. Será que eu vou conseguir encontrar? Está bem na meia-noite, olha. Ué, você está aí? Não sei que você tinha entrado. E na casa do Adão de noite. Está bom. Tem que ser a meia-noite, será? Eu não tinha falado nada com ele, não. Nossa, mó demora para desbloquear os ninhos. Ao invés dele. Vamos esperar, então. Bom, se eu tiver que cortar aqui, gente, eu vou cortar. Porque eu acho que vai demorar. Uh. Eu voltei aqui. Ele sumiu. Ele estava bem na frente da casa. Não, duro que eu estou aqui agora, mas... É, tem uma grande névoa aqui, mas... Não aconteceu nada. Deixa eu voltar. Ah, agora sim. Ah, o Yorick. Adão, ânimo. Adão, ânimo. Você é um oleiro tão talentoso. Nos seus sonhos, na vida real, não passa de um fracasso sem esperança. Olha, Adão. Sua coleção de antigas idades é incrível. Alguém provavelmente vai roubá-la a qualquer momento. As coisas vão dar certo, Adão. Um dia você será conhecido por toda parte. Claro que sim, o famoso tolo e chorão. O que ele está conversando consigo mesmo? E olha, que surpresa. O que você está fazendo? Adão, fomos descobertos. Ai, que vergonha. Ah, cada um deles é um tipo, né? Não se preocupe, coveiro. É só uma brincadeira divertida. É, não parece que o Adão esteja se divertindo. Além disso, esse tipo de comportamento dos funcionários desprestigia a minha taberna. Devo despedir? Ok, ok. Estávamos apenas tentando aumentar a nossa autoestima, humilhando o Adão. Agora, se quiser mesmo que paremos, tudo bem, sem problema. Vamos encontrar outro perdedor. Adeus. Ah, à toa. Zero problema. Olha o nível de missão. Vim ali à noite só para falar com o cara que tem um fantasma maluco conversando consigo mesmo para fazer ele ficar triste. É, bom. Eu vou direto aqui, ó. Acho que ele já vai estar chegando lá. O nosso querido... Ratinho! Ratinho! Já está chegando aqui ou não? Ou já chegou, né? Ele sempre chega bem cedinho. Olha lá. Está aqui já. Uh, maneiro. Ah, eu ainda não trouxe o coração. Espera aí. Deixa eu pegar o coração. Vamos pegar o coração sombrio. É por isso que eu tinha um coração sombrio lá, né? Eu não tenho coração sombrio, gente. Eu tenho guardado. Não sei onde eu coloquei. Aqui. Bom, universal. Vamos deixar um pouco de água aqui já. Prontinho. Para a gente poder fazer... As... As... Injeções depois. Olá, rato. Eu finalmente consegui o seu coração. Coração sombrio. Para você. Até que enfim. Tudo pronto. Só um instante. Espera que eu preciso reunir meus seguidores. Eu vou te matar de novo, hein? Eu, Gary. Quanto tempo será que eu vou precisar esperar? Carambola. Pelo menos uma hora. Talvez duas. Gary, é você? Que pergunta idiota. Claro que soube. Eu perderia essa cerimônia. Aposto que vai ser hilária. Sabe o que o rato vai invocar? Ah, carambola. Claro que sim. Na verdade, como voz interior dele, sei quem ele quer convocar. Voz interior dele. Mas tem um palpite sobre quem ele vai conseguir invocar de verdade. E mal posso esperar para ver. Então vamos esperar. É, eu não estou entendendo muito bem o que você está querendo fazer, não. Chegou os seguidores dele. Vieram seguindo mesmo. Hoje é o dia. Hoje eu recebo o que quis a vida inteira. Eu amaldiço um dos seres. Toda minha fúria eu sacrifico ela por você. Apareça direito de nós, teu clã. Eita, o pai dele é um inquisidor? Carambola, isso é genial. Pai. Onde, o que? Vazia negra. Agora eu vejo que é você. Eu lembro desse rosto. Meu filho está morto. Você é uma criatura das trevas. Ele morreu queimado com a mãe. Acaso não morro na bruxa? Mamãe me jogou pela janela logo antes da estrutura desabar. Você me fez um cavalinho usando vinha. Eu chamei de chama. Filho, é você? É. Eu sou seu pai. Olha, que legal. Bom senhor, estamos aqui. Você desapareceu. Pegue-nos, rapaz. Então, parem. Deixem-nos irem. Voltar para o quartel. Nossa, eu estou confundindo as veias. Bais. Velho, é um sonho. Quer dizer que também podemos ir? É claro. Só não estraga o momento. É verdade. É melhor eu ir também. Espere. Parece que o meu ritual foi um sucesso no fim das contas. O caderno infinito é seu. Espero que ele te ajude a voltar para a sua amada. Obrigado. É, conseguimos o caderno. Muito bom. E pega meu carvão que queima para sempre. Acabou a minha vontade de queimar os outros. Obrigado, monsenhor. Olha aí. Chame-me simplesmente de Edward. O que vamos fazer com os guardas? Eles não nos viram. Precisamos primeiro voltar para o povoado. Quer vir a volta? Mas o velho Gary sabia. Foi o olho que perdeu a aposta. E eu estou um passo mais perto do meu amor. Olha aí, que legal. Caramba. Essa eu não esperava mesmo. O cara ser filho do inquisidor? Que chique. Bom, e agora temos mais um item para poder usar no portal, né? Nossa, a gente está chegando bem próximo do final. Eu acho que os últimos dois vão ser a bruxa... A bruxa. A Clotilde. Não me chame de bruxa! A Clotilde e a Dona Flor. Ué? Ah, eu esqueci dos potinhos. Mas já tem a cola. Nossa, tinha bastante água ainda já. Preciso de mais vidros. E mais receitas também. Então a gente tem que falar com a Clotilde. Vamos colocar a água aqui. Mais a água aqui. Gordura. Não tem espaço para o sangue, ó. Vamos pegar 50 desses para guardar o sangue ali. Aí, muito bom. Sangue eu uso para fazer a poção de velocidade, né? Nossa, cara. Eu devia fazer outro negócio, né? Outra bancada de alquimia. Não, não, não. Bancada de alquimia não. É... Como é que fala? Prateleira de alquimia. Ah, é justo esse eu não tenho. O que é mais difícil para fazer, eu tenho. Mas outra não. Nem estante de pergaminho. Deixa eu ver. Nossa, madeira e prego. Tá bom. Madeira e prego dá para guardar. Eu construí um negócio bem no meio, né? Devia ter melhorado esse espaço. Eu acho que algumas coisas eu poderia mudar ali. Não vou mexer com isso agora, porque senão a gente não faz mais nada, né? Bom, solucionamos o lado aí do rato. Falta ainda o órgão para o inquisidor. Então, o rato deu certo. Certinho. O burro já deu certo também. Os outros estão tudo no número zero. Eu acho que eu vou falar com a Cloto. Próximo dia é o do inquisidor, então... Nós ainda não conseguimos o intestino... O intestino sombrio. Aí ferrou, né? É... Bom, eu vou tirar os itens que a gente precisa aqui. Eu acho que o resto eu vou... Ou moer, né? Para pegar mais material. E vou acabar só queimando a maioria dos corpos aqui. Porque a gente já mexeu em bastante coisa. Falando nisso, o zumbi já está pronto, né? Não, não é esse aqui. É esse aqui. Aí, zumbi. Olha lá. Nove caveiras branquinhas. Eu acho que não tem como adicionar mais de alguma outra forma, né? Isso aqui tira duas. É. Sei lá. Bom, vamos pegar ele. Subiu para 20 agora o rendimento dele. Então, subiu 5%. Eu não sei qual é o máximo. Acho que o pessoal já falou várias vezes para mim qual era o máximo de rendimento do zumbi. Sempre esqueço. E eu preciso de mais espaço para itens, né? Então... Vamos deixar o zumbizinho aqui trabalhando. Aumentou um pouquinho, pelo menos, o trabalho, né? E aqui mais água. Vai ficar guardado mesmo. Nossa, tem bastante cerveja comum. Eu deveria fazer bancada de cerveja. Cervejaria zumbi. Eu acho que... Esse aqui eu vou tentar fazer, gente. Pedra, peça de ferro e peça de ferro complex. Vamos lá. E agora, né? Até chegar o dia do inquisidor. Vai demorar. Então, eu vou ter que... Uau! Quanta coisa. Eu vou ter que pegar mais cenourinha para trazer mais corpos ainda. Eu vou começar a jogar eles fora, gente. Pera aí. Tem mais cenoura, né? Cenoura. Aqui. Vamos pegar mais... Tudo bem. Dez. Vamos pegar mais dez. É, tem um monte de semente que eu deveria ter colocado aqui já faz um tempinho. Estou tudo na bolsa de agricultura, né? Aí. Certinho. Acho que estamos prontos. Ufa! Muita coisa, cara. Agora a gente está conseguindo andar bem na história. Estamos quase no finalzinho. Já dá para colocar mais alguns corpos já. Eu acho que eu vou tentar tirar a maioria dos corpos lá. Vamos construir mais coisas, né? Vou buscar um monte de material de construção agora. Construir prateleiras. Coisas a mais para tirar... Para guardar itens, né? Ah, eu deixei até mármore lá fora. O que a gente precisa? Vamos pegar dez desse. Mateira. Vamos pegar... Sessenta... Acho que nem tudo gasta tanto assim, né? Vamos pegar sessenta, velho. Sessenta tábuas. Trinta e duas placas direto. Aqui acho que eu não vou ter mais nada que utiliza, né? Lá. Agora pregos. Cem. Peças simples de ferro. Cinquenta, que é o máximo de um bloco só, né? Isso aqui quase não estou usando para... Especificamente para receitas, né? Mas eu vou pegar. E quarenta peças de ferro complexo. Bom, agora... Peça de aço. Eu vou andar com essas coisinhas guardadas aqui. Porque aí... Como está tudo cheio agora... Eu sempre vou ter um pouquinho de espaço para utilizar, né? O que faltou agora? Cunha eu não vi utilizar, hein? Eu acho que eu vou guardar algumas também. Deixei. Prontinho. Talvez eu precise de alguma coisa para fabricar. As pedras. A pedra vai precisar de quase todas. E vamos buscar um pouco mais de... Eu tinha pego seis. Catorze. Pronto. Já fica vinte lá. A lente eu acho que vou pegar as trinta. Porque a gente usa para algumas coisas. Não, a lente eu tenho que deixar algumas. Vou deixar a metade. Quinte. Pronto. Certinho. Agora eu vou precisar pegar bastante pedra. Então... Essas pedrinhas aqui... São nossas. Só sobrou bolsa do agricultor. Bolsa do agricultor eu não vou fazer mais não, gente. Muito ruim. Melhor fazer a bolsa... Que eu nem sei onde faz a bolsa, né? É o que? É nas joias aqui? Onde faz as joias? Eu não sei. É aqui na ferramenta. Bolsa, armadura... Nossa, gente. Eu realmente não lembro. E eu tenho que pegar também vigamento. Porque eu acho que vigamento a gente não tem. Vamos fazer alguns? Aí. Falta energia. Suco de energia. Pronto. E belezinha. Agora eu vou começar a criar prateleiras lá. Vamos dar um acerto... No espaço nosso lá embaixo. E... Já dá para produzir mais itens depois. Eu vou deixar tudo guardado bonitinho. Bonitinho. Eu tenho mais vidro para fazer frasco? Não. Mas dá para fazer vidro. Vou pegar aqui então 18. E 18 aqui. Pronto. Vamos retirar um dos itens. O que eu tenho? O que eu posso gastar aqui? Sal. Não estou usando sal. Pronto. Belezinha. Galera. Agora sim. Vamos dar um tempo aqui para esperar. E... Daqui a pouco eu já volto. Acho que eu teria até que... Falar para o pessoal trazer pedra. Para a gente começar a pegar mais pedra, né? É. Acho que é isso. Bom, beleza. Vou lá construir algumas coisinhas. Daqui a pouco eu já volto. Uma coisa que eu estava dando uma olhada aqui, gente. Ainda falta vários itens para eu refazer, né? Eu queria, tipo, desmontar alguma coisa e conseguir montar em outro local. É... Porque eu vi que eu não aproveitei bem o espaço aqui das coisas. Por exemplo, esse batedor aqui, né? Eu acho que ele cabe certinho aqui, hein? 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. E eu tenho dois também, né? Vamos tentar remover esse de cima. Para ver se eu consigo recuperar um pouco dos itens dele. Pregos. Algumas coisinhas dá para recuperar. Então, posso deixar um desse para cá. Que ele cabe certinho ali no canto. É... Tem alguns outros. Por exemplo, mesa de estudo. São 4 blocos diretos ali. Não... Só cabe ali em cima. Então, esse aqui está meio ruim de colocar. Bancada de alquimia. Não vou usar essa, né? Mas a gente conseguiu encaixar lá em cima. Eu achei legal. Aquela parte da esquerda vai ser para alquimia. O moinho. Está lá em cima também. Cubo de destilação. Eu preciso de mais pedras para fazer ele. Mas ele está em um local ali. Que talvez seja só ali, né? A bancada da igreja, ó. Ela tem 3. Eu poderia colocar ela aqui. Só que aí sobra pouco espaço para fazer outras coisas. Isso que eu estou achando estranho. Parece que nada cabe naquele tamanho ali. Bancada da igreja. A prateleira, por exemplo. Eu não consigo rotacionar ela. Então, ela só é colocada de um jeito só. E não tem local exato para ela, né? Dá para colocar em duas aqui, por exemplo. É. Bom, o negócio de prensa ali eu não usei. Eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo. Duas. Não sei se vai ficar fácil de alcançar depois. Mas para a gente colocar alguma coisa ali, né? Vamos ver. Colocar as 3 ali. Bancada. Blá, blá, blá. Estante de pergaminho. É essa daqui. Dá para guardar mais itens ali também. Mas fica um espaço à toa, né? Agora, um negócio que me chamou a atenção é esse Decomposição de Alquimia Zumbi. Eu nunca vi esse negócio. Mas acho que a gente poderia tentar fazer. Jogo polido de pedra. Bom, vamos construir o batedor aqui. Deixar ele paradinho aí. E as 3... É... Antes aqui. Eu posso começar a guardar um monte de itens que eu tenho ali, né? Itens de Alquimia. A cola também a gente vai usar como ingrediente lá. Se bem que ficaria melhor do outro lado, né? É... Acho que é isso aí. E o resto eu vou ter que... Teria que passar para cá. Mas já temos algumas coisas, já. Acho que dá para vir aqui. Dá para vir aqui na frente. Ah, legal. Então dá para alcançar até. Mas eu não sei se daria para alcançar de trás aqui. É, ó. Fica só essas 3 por enquanto. Então tá bom. Bom, hoje é o dia do inquisidor. Vamos tentar falar com ele. Ah, eu não tenho... O intestino do mal lá, cara. É, ó. Faltou somente o intestino agora para a gente finalizar. Bom, vamos fazer a injeção de cola lá. Que eu queria testar para ver o que é. Aí. Várias injeções de cola. Essa... Lixiva. Eu não achei o que é alcalino ainda. Mas eu posso fazer alcalino. Em algum local. Espera aí. Acho que é... Aqui? É o ácido faz aqui. Alcalino. Nossa, usa sangue. Então tá bom. Vamos fazer ela para ver o que ela muda. Alcalino. Injeção de Lixiva. Olha aí. Mais injeçõezinhas para os corpos agora. Para a gente ver o que dá para fazer. É... Chegou um corpo a mais. Não tem também o... O negócio nele. Vamos colocar mais... Fica que ali eu tenho espaço, né? Eu tô precisando de local para... É o pallet refrigerador. Colocar mais corpos. Porque tá... Tem um monte de corpo agora. Eu não sei se dá para alcançar o canto lá. Ah, acho que não vai dar. Por que ele faz isso no jogo, então? Se eu construir eu não consigo acessar o de trás? Não faz sentido, né? Caramba. Agora vou ter que remover. Aí. Espera aí. Não sei. Tomara que não tenha quebrado todas as peças, né? Vamos lá pegar de novo. Aí. Não dá para virar para cima também ou dá? Dá para virar ele para cima, beleza? É o prateleiro do necrotério? Ah, é igual aquela ali embaixo, né? Esqueci. Para de refrigerador. Ah, dá para virar assim, ó. Então, beleza. Vai ficar um pouquinho mais apertado ali, mas... Vai caber. É, acabei perdendo uma peça. Tá bom, vai. Vem aqui e você fica guardado aí, vai. E você já está esfriando aqui, né? Vamos para cá. Pronto. Tudo certinho. Eu vou começar a jogar alguns fora já. Acho que é algo que eu queria ver... Uh, vamos falar com o... Inquisidor. Nossa, o inquisidor é tão longe. Ele é no meio de tudo ali. Vamos para casa. Vai, que preguiça. E dá para ir aqui para cima agora. Vem, vidro. Vem comigo. Corre, corre. Vamos ver o que ele vai falar. Bom, eu preciso do intestino lá, né? Então, não vai dar para finalizar, mas pelo menos dá para a gente ver o que ele fala. É, a falta de intestino sombrio. Ah, que chato. Bom, beleza. O próximo dia é o dia do astrólogo. Então, ele... A gente tem que... Tem que falar com ele. Os zumbis aqui estão parados. Por quê? Eu tenho que ficar pedindo... Ah, eu tenho que pedir infinito, né? Esqueci. Vou fazer isso aqui. Aí. Sempre o lúpulo de ouro. Certo. Aqui também está parado. Aqui eu deveria colocar o... O sorriso, né? Eu vou falar sombrio. Ele consegue mexer nessas daqui também? Consegue, né? Que legal. Na verdade, é para eu produzir ali. De longe, né? Maneiro. Vamos colocar... Uvas. Tem como colocar para sempre lá. Aí, ó. Agora sim. Muito bem. Só que isso aí vai gastar meus níveis lá, né? Tem que ficar de olho nisso. Ih, eu acabei ficando com os itens. Legal. Vamos dar uma olhada agora. Na pedreira. Porque eu vou buscar pedras e fazer pedra polida lá. Que é o que está faltando. Para algumas coisas. Nossa, isso aqui eu nem terminei ainda. Uh, dá para fazer uma lamparina. Legal. Dá até que eu consegui. Colocar alguns itens aí. Aí. Olha que chique. É, o zumbi acho que está levando. Vocês poderiam levar um. Cada um levou uma coisa aqui, né? Ah, é que está cheio de itens já. Droga. Tem alguém trazendo coisas para cá? Olha quanto ferro tem aqui. Nossa, a gente tem que fazer uma limpeza nesses paletes aqui. Aí já tem outro. Já sai. Sai. Ele não consegue colocar ali? Agora está cheio? Sei lá. Bom, tem coisa para a gente usar aqui. Eu acho que eu vou pegar e vou desfazer já. Ah, esse aqui é só para ferro, né? Vamos fazer mais um de pedra. Ih, chegou um corpinho. Reserva de pedra. Ai, não tem madeira? Que droga. Então, tá bom, vai. Dá para ter bastante reserva ali. Vamos construir outra lamparina. Eu preciso de mais pedras mesmo. Ah, então tem como pegar uma pedra na mão e teletransportar, né? Deixa eu ver. Não me engano, dá para fazer isso. Aê, garoto. Vamos deixar ela aqui. Prontinho. Vamos lá pegar o corpinho que talvez tenha. Nossa, se tiver o corpo com o intestino sombrio. E eu tiver perdido tempo indo buscar a pedra lá. Vou ficar bravo, hein? Quer ver? Ah, não tem. Os intestinos estão bem comportados. É, gente. Eu acho que eu vou dar uma parada aqui. Esperar até o dia do astrólogo, né? E vou pegar um corpo que eu vou só jogar fora mesmo. Retirar todos os órgãos dele. E, sei lá, maximizar o máximo que a gente puder. Com injeção, com tudo que puder aqui. Vou colocar essas injeções aqui, falando nisso, né? Ah, a gente não viu para que serve injeção de cola. Deixa eu testar. É, nesse corpo aqui mesmo. Aí. Tem mais coisa para tirar aqui? O cérebro está adicionando caveira vermelha. Mas eu posso transformar em caveira... Será que eu posso transformar em caveira branca? Mas eu acho que não vai direto no cérebro, né? É isso que eu queria testar. Bom, vamos ver. Injeção de ácido tira os dois. Injeção de erixívia coloca os dois. Ah, que interessante. Então, é tipo como se fosse a mesma coisa da invocação. Ou a invocação é a mesma coisa disso, né? É diferente. E a de cola... Olha, a de cola adiciona só uma branca. Que legal. Bom, vamos pegar uma injeção de ouro, então. E vamos ver onde que vai aparecer aqueles dois... As duas caveiras brancas vai ser no cérebro? Provavelmente não. Ou se vai ser distribuído no corpo? Se for... Já dá para a gente ter uma ideia. É, esse aqui eu queria ver o que é que está atrapalhando ele. Por exemplo. Ou se dá para a gente tirar, acho que não faz nada. É o coração e o intestino. O intestino está só adicionando. Certo, então. Esse aqui dá para colocar a injeção de ouro, não é? Ah, por que que não dá? É muito estranho isso. Eu não entendo por que que não dá para colocar a injeção de ouro. Dá para a injeção de cola, pelo menos, né? Tá com a cola nele. É, eu realmente não entendi qual o que maximiza tudo. Mas vou até deixar para lá isso aqui. Vamos só colocar mais... Não, não vou nem gastar a injeção, não. Esse aqui eu vou queimar. Pronto. Bom, muito bem. Agora acho que eu posso dar uma esperada aqui. Hoje é o dia do astrólogo. E eu acho que eu vou maximizar esses órgãos aqui, ó. Vou pegar todos eles. Segue modificado. Falta um... Ah, então é isso mesmo, a caveira. É, eu também. Legal. Dá uma melhoria neles ali. E a gente já volta lá no astrólogo depois. Olha aí. Fala aí, astrólogo. Eu não li seu livro, mas todos na universidade ficaram animados. Talvez animados até demais. Chamaram de um sopro de ar fresco. E agora querem a sequência. Então, precisamos escrever outro. Mais um livro? A propósito. Se quiser escrever algo, ficarei feliz em comprar. Nossa, agora que ele tá comprando livro. Tá bom, então. Previ um livro pra você. Ai, ai. Você não vende livro, né? Podia comprar e já passar tudo isso. Bom, vamos comprar esses dois aqui porque eu preciso... Eu acho que eu desbloqueei tudo. Eu não lembro. Se eu desbloqueei e o jogo tá deixando eu fazer isso, né? Erro do jogo. Ali é extraído. Não tem como eu deixar ele sombrio, né? Colocando coisa... Coisa vermelha. Será que tem? Eu não sei. Bom, vamos descobrir aqui... O brilho da fé. Castiçal 3 ou feromônios? O lápide de mármore. Tem bastante mármore pra fazer, né? É, vamos lá. Incenso 2. E com ele... O brilho da fé. Receba o espírito. Muito bem. Tudo certo? Pegar livro. Corre. Correr. Lar do celular. Eu acho que eu devo ter um livro lá embaixo, hein? O carinha tá fazendo a cervejinha lá. Eu coloquei o zumbi que entrega a caixa. Pra vender cerveja. Que eu acho que é mais fácil. Ai. Mesmo se eu tô sem corrida. Livro de ouro. Aí. Uhul. Como é que eu chego até lá rápido? Eu preciso... Da poção da velocidade. Ainda bem que ele tá no dia ainda. Então dá pra gente entregar pra ele. E aí... Vamos entregar a sequência do livro. Acho que é melhor ir na caveira-falante. Já direto, né? Eu acho que com os itens que a gente conseguiu. A gente conseguiu três itens. Dá pra finalizar... É... Uma das partes do canhão lá, né? Eu esqueci. O que eu tinha que fazer pra ir falar com a Clotilde? Eu não fui lá falar com ela. Eu deveria ir lá. Vamos lá falar com ela daqui a pouco. Pera aí. A gente tá conseguindo fazer quase tudo já. Olha o seu livro aí. Já vi o livro. Rapidão. Aqui está o livro. Ora, ora. Esse parece ser bom. Vamos sair nessa expedição em pouco tempo. Muito bom. O mais vendido. Deu um livro com qualidade de estrela dourada ou astrólogo. Olha aí. Agora não preciso mais nada, né? De você. E... Acho que é só isso. Nossa, esse pescador não pesquei nada. Não faço mais nada de pescaria. Ah, vou continuar pegando pedrinhas porque a gente viu o que tá faltando lá pra fazer algumas peças de alquimia. E eu acho que agora sim, o próximo dia é o dia da igreja. Então, eu vou falar com a Cloto, né? O que é mais coisa que eu tinha que falar com a Flor? Cadê? Flor? Dona Flor. Nada. Será que ela voltou pra taberna? Bom. Eu irei agora para a minha casinha. E vou correr lá pra pegar alguma receita com a Cloto. E a hora que a gente chegar lá, daqui a pouco eu já pronto. Olá, Cloto. Nada. Só pode. Só quer vender, só, né? Tá bom. Receita de alquimia. Eu poderia comprar coisas que eu não tenha, né? Mas o que eu não tenho? Eu tenho tudo. Quer dizer, eu não tenho conservante. Poção de gestão também não sei fazer. Mas eu acho que eu poderia comprar conservante, que eu não consegui montar lá. E acho que é só, né? Tem alguns outros que eu não tenho facilmente. Por exemplo, solução de ordem. Eu não tenho. E o outro que eu não tinha também. É o extrato do carro, se eu não me engano. Beleza. Eu não sei porque eu estou gastando dinheiro com isso, porque eu acho que eu não vou precisar de dinheiro por enquanto. Mas vamos continuar pegando as receitas. Tomara que seja uma receita boa. Tinta branca. Eu estou achando que as receitas estão repetidas agora, né? Não dá pra ver quantas receitas eu tenho. Certinho. Bom. Bom, Cloto não tinha nada pra falar. Então, vamos voltar pra casa. Vamos dormir. E... Chegou um corpo. Será que é o intestino do mal? Nem apareceu o negocinho. Eu acho que talvez não apareça quando você estiver dormindo. Vamos ver. Estou tão descansado. Aí, se não aparecer mais nada agora, gente. Como a gente só tem mais interações no dia da dona... Nossa, quanto corpo, cara. Eu melhorei um pouco mais a pele ali na frente. Uh, esse aqui pode estar danado, hein? Tem quatro... Tem seis corações vermelhas? Eu não sei se eu tenho que... É, intestino! Eita, que enfim. É, intestino sombrio. Muito bem. Só que agora ele está... Exatamente no dia mais oposto do inquisidor, né? Muito obrigado, joguinho. É pra durar mais, né? Sem certeza. Bom, vamos lá. Tirar a alma aqui. Eu acho que eu vou gastar um tempinho agora até chegar no dia da dona charmosa, né? Pra gente... Onde você está levando isso? Pra gente poder fazer algumas melhorias. Ó, aqui eu já melhorei o sangue, a pele e o cérebro. Então, está no máximo de todos. Vamos curar a alma e pegar o pecado ali também pra curar... Acertar as outras peças. Aí, boa. Guarda aqui. Certinho. A alma vai pra lá. Poderia deixar a alma pra virar... Fragamento de pecado também. Se não me engano, ela estraga. E aqui... Opa, preciso do órgão. É... Aqui. Vamos tirar... Falta... Dois... Cinco, sete. Nossa, sete é muita coisa, hein? Vamos tirar a carne e o coraçãozinho. Ah, o negócio diminui quando a gente tira. Não percebi isso. Então, vamos lá. É o carne modificado. E é três, né? Não, acho que o último nível é quatro. Então, não vai dar nem pra gente... Modificar muita coisa, não. É, ó. É dois, três e quatro. Então, pra subir todos os níveis... São sete. Uh, gasta bastante, hein? A do coração. Três e depois mais quatro. Vai sobrar cinco só. Talvez dê pra melhorar um nível do intestino. Aí. É, nossa. Vai sobrar só dois agora. Caramba. Gastou tudo. Cadê a carninha? E... Coraçãozinho. Pronto. O intestino também vamos tirar ele pra... Ajustar. Aí. Um intestino... Vermelhinho só. Pronto. Aí. Se eu colocar ele num corpo e... Colocar uma engess... Eita. Ué? Ah, não. Que droga. Eu deixei esse intestino melhor? Não, peraí. Tá errado isso. Onde tá? Só tem esse? Não entendi essa agora. Eu tirei o... O vermelho. Ah, que droga. A gente tem que achar um que esteja ruim. Pra... Só colocar a caveira... Branca dele. Eu não percebi qual era o nível dos negócios lá. Caramba, viu? Vai. Tudo bem. Vai. Vamos continuar trabalhando aqui. Hoje é dia da igreja pra pegar um pouquinho mais de fé só. E... É. Eu vou fazer aquilo lá que eu falei pra vocês. Começar a desmontar tudo aqui. Sei lá. Dar um trabalho. E daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Algo que eu queria testar aqui na igreja também. Era... Usar as velas e o incenso. É. Pera aí. Eu tenho itens ali. O que tá faltando pra fazer? Ah. Falta mais uma... Tatuazinha. Bom. Vamos lá. Eu vou... Colocar... Velas aqui. Aumentar bastante a qualidade. Será que isso vai aumentar... Quanto a gente consegue utilizar... É. Quanto a gente consegue ganhar de pé, né? Vamos colocar o incenso nível 2. A qualidade tá subindo pra caramba. Mais um desse. 80. E eu acho que agora não tem mais nada, né? Pra ajustar aqui. Aqui tem as ilustrações. E pronto. Bom. Vamos usar... Oração combinada. Precisa de pelo menos 60. Eu não sei se multiplica, né? Olha lá. A chance de sucesso é 100%. Talvez se eu colocar tudo, aumenta bem mais, né? Vamos ver quanto que vai vir. 2. 10. 15. 26. 16. Muito empolgado ali. É. Eu acho que não aumentou, não. Ou será que aumentou? Eita. Eita. 2. 41. Aumentou sim. Uau. 43. Então, realmente, se a gente melhorar muito a qualidade antes de começar, né? Aumenta mais ainda a situação das coisas ali. Legal. Pô, beleza. Vamos pegar a doação aqui. Maneiro. Fala aí, seu bispo. Olá, meu amigo. Até que fim choveu no povoado. Não faz diferença nenhuma, na verdade, mas agora a fé das pessoas em mim está maior do que nunca. Eu sim aproveito essa oportunidade para fazer reformas. Ajudar os pobres a se livrarem da crueldade da Inquisição. Meu irmão pensa da mesma forma. Como nascemos numa família pobre, as lutas deles são muito pessoais para nós. Bem, no fundo, você é uma pessoa boa, Vossa Santidade. Minha bondade e generosidade realmente são vastas. Guru, guru, guru. Continue mantendo as coisas nos trilhos e faremos do povoado um lugar melhor. Ah, que bom. Muito bem. E quanto à catedral? Não sei se eu posso falar quanto à catedral. Acho que eu já falei já, né? Já desbloqueei tudo também. Eu nunca fiz outro tipo de oração, né? Ah, nossa, cara. Tem muita coisa para mexer. Tem até lamparina. Ah, eu posso colocar em qualquer local? Não, aqui, né? Aí. Uh. Vamos colocar aqui. Da pele? Ah, não, porque tem um negócio, né? Então, vou colocar ali. Olha, que chique. Já vem construída, já? E outra aqui, ó. É, eu acho que eu vou tirar aqueles ali, né? Ah, ou é flor ou é esse treco. Entendi. Bom, certo? Nossa, tem... Realmente tem muita coisa para mexer aqui. Eu acho que não tem que mexer na lamparina, né? É só colocar ela. Olha. Rapidão. E ainda aumenta facinho ali. Muito bem. Acho que os serviços reais também já acabaram. Vou ficar pegando o documento de aristocrata. E eu acho que agora acabou também, né, gente? Vamos... Acabou até a minha velocidade. Ainda tem umas coisinhas para o burrinho. E aí eu vou continuar até chegar o dia da dona charmosa, porque... Agora eu acho que é só ela, né? Agora o Wagner do Forte da Morte... Do Norte. Da Morte. Vai saber se ele morreu também. Uh, vamos tentar criar o laser. Ah, nossa, eu estou precisando de velocidade. Cadê? Velocidade! Última coção. Vamos para casa. Pegar os itens. Eu vou levar até lá em cima. Acho que temos três já, né? Não sei que os últimos que faltem... Sejam, tipo... O que a gente precisa, né? Ah, isso. Vamos levar o caderno também. Eu acho que... Não lembro se era o caderno, se era o carvão. Mas eu acho que era o carvão. Vamos lá. Corre, corre, corre. Aí... Pelo menos um deles eu vou conseguir fazer. E... É, mas... É o dia da dona charmosa, não. Não do... Do inquisidor. Tcharam! Produzir emissor. Ah, ele colocou ali as coisinhas. Legal. Maneiro. Agora temos o ângulo e o colar. Ah, ele quebrou o espelho na mão. E colocou o carvãozinho ali. Que chique, cara. Maneiro. Bom. O que eu posso fazer agora? Buscar mais pedras. É, agora é só a gente esperar até a dona charmosa. Tomara que ela fale alguma coisa interessante. E muito bem. Fala aí, dona charmosa. Olá, querido. Você não fala mais nada mesmo? Mas eu falei com... E você, dona flor? Você vai falar alguma coisa? Nananem, nananem, nananem. Ah, que droga. Fui empacado de novo. Eu não lembro se eu tinha que ir pra algum lugar. Eu já falei com a Cloto. Pegar mais certidão e desenterro aí. Desenterro não. Descultamento. Onde que tá o... O Wagner, então? Acho que vai se juntar com os que a gente tem agora do inquisidor. Se bem que o astrólogo não falou que ia precisar de mais alguma coisa. Ah é, temos que avisar o... O oleiro. Que era só o fantasma querendo zoar com ele. Uh, vamos pelo menos terminar com alguma historinha a mais aqui. Vamos ver. Ah é, porque eu preciso dos cacos, né? Ah, oh. Ainda bem que você chegou na hora. Falei contar ao Adão sobre o fantasma. Adão, era só um fantasma bipolar. Você já pode dormir em paz. Você é o meu sponsor? Escuta só. Você poderia trazer ele de volta? Ou me sentir meio sozinho sem ele? Ele é a única pessoa que está interessada de verdade em mim. É quase meu amigo. Peça a outra pessoa. Os cacos, por favor. Toma. Aff, não existe mais vontade nesse mundo. É, vou ficar trazendo e voltando. É difícil, né? Bom, agora sim. Vamos finalizar o episódio de hoje. Vendo mais uma historinha. Na caveira falante. Versão brasileira. Peste Renan. Será que eles estão... Ah, o que entrega coisa também traz bebida pra cá, né? Fica certo. Entrega os cacos de barro. Sou apenas cacos de barro? Deve ter sido fácil de arranjar, não? Quer saber, eu não quero nem discutir isso. Vamos ver um pouco mais da história. Sintonizando. Nossa. Era o templo, né? Toma, viva! Vamos quebrar mais! Foi em época que a coisa queimou. Parabéns, pessoal. Foi um minuto mais rápido do que um... Do que a capela. Como dizem, qualquer idiota sabe apagar uma fogueira. Mas começar uma é uma verdadeira arte. É em frente, homens. Em nome do rei Júpiter e do novo deus. Pelo novo deus! Conduza nos pontifilócios. Conduza nos pontifilócios. Pontífice, né? Eu tô... Já elaborando novas palavras aqui pro vocabulário. Olha que legal a gente quer. É, você não vê, Manuel. Você parece que tá meio páreo. Será que não é por que incidemos a aldeia e cortamos umas duzentas gargantas? Loura. O que é que eu vou dizer a ela? Como posso voltar a olhá-la nos olhos? Ai, mas você está tendo o chinique. Nós dois prometemos servir o mestre. E a vontade dele. E soldado bom segue ordens. Mas, Guarcir? E se ela já foi capturada? Vamos! Aquelas covardes das sacerdotisas seriam as primeiras a escapar para os pântaros. Enfim, vamos andando. No mínimo, vamos precisar encontrar uma nova garota pra você. Caramba. O Guarcir não tá nem aí, pô. E a secretaria? É o Ternos? Pai? Papai? Papazinho? Caramba. É, olha só. Pra ativar esse portal, precisamos juntar sete pessoas com seis chaves, certo? Eu sabia disso. Eu até disse isso pro meu amigo, o Coveiro. Que estranho. Como você poderia saber disso? É, boa pergunta. Eu queria ajudá-lo a chegar em casa e... Não me lembro de nada depois disso. Bom, tudo bem. Conte mais pro próximo artefato. É, o primeiro é um amuleto do Deus Antigo. Esse aí a gente já tem. Você deve perguntar ao faroleiro sobre ele. Ou você pode desenterrar algumas algemas antigas. Eu não sei se eu tenho algemas. Elas estão em algum lugar entre o cemitério e o pântano. Não, eu não lembro de ter desenterrado isso aí não, mas... Temos um item a mais agora. É, nenhum desses, né? Certinho. Vamos colocar esse novo item lá. E eu já vou terminando o nosso episódio por aqui, galera. Muito obrigado por assistirem. E terem paciência também de acompanhar a série. E por enquanto tá legal, né? Não falta mais nada pra gente fazer aqui. Então não tem mais mesa. Nem um barril. É isso aí. Bom, eu vou terminando o nosso episódio por aqui. Agora que a gente tem essa nova história. O que que é? Será que eu tenho que falar alguma coisa? É, não. A terra também tá no mínimo ali, né? E eu acho que eu vou tentar entrar no... No Grever de Caper de vez em quando pra melhorar os corpos e tudo mais. Eu tenho que aprender como é que funciona aquele negócio, senão... Eu vou ficar tranquilo. Bom, eu vou indo nessa... Opa! O que que é isso aqui? Tinta branca de novo? Cara, o Google alguma coisa ali sempre aparece, né? Vou botar lá pro lado do celular. E prontinho. É isso aí. Espero que vocês estejam curtindo a nossa série. Tá quase no final, né? O próximo vai ser o dia... Do Inquisidor. Porque agora a gente tem o intestino sombrio pra entregar pra ele. E aí eu acho que vai desenrolar essa história do Wagner, da... Dona Flor também. Dona Flor. E... Da... De todo mundo que tem aqui coisa. Porque é muita coisa pra lembrar a cabeça. E mais um corpinho pra gente mexer depois. Eu vou indo nessa. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu.